Olá, meus amores! Eu estou começando agora pra vocês mais um vlog aqui. Tô com o cabelo cheio de creme, que eu passei agora em um pouco no meu e no do mimim. E hoje é quarta-feira, tá? Não, hoje é terça-feira, gente, desculpa, dia 22 de dezembro. E eu convido você, né, que entrou aí, a me assistir até o final, deixar aquele like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos. Comente nesse vídeo. E eu tô super atarefada, gente, tem muito serviço pra fazer. Tô lavando louça, eu dei uma pausa aqui pra poder lixar minhas unhas. E eu vou limpar, ó, essa parede aqui de trás. Vou limpar o depurador, a geladeira, o micro-ondas. E eu não sei se eu lavo o banheiro hoje ou se eu deixo pra lavar amanhã. Só que, tipo, eu vou ter que, assim, economizar muita água, né? Porque aqui nos bairros, na região, tá faltando água, tá com algum problema no abastecimento. E então eu vou ter que economizar, porque o caminhão-pipo aqui veio trazer pra gente. Meu esposo está dormindo, porque ele chegou do serviço cedinho, trabalhou a noite inteira. E eu tô esperando umas comprinhas que eu fiz chegarem e me pedi no delivery. São mais frutas que eu pedi. Pedi também um presunto já pra poder fazer o salpicão do Natal. Vou deixar na parte mais alta da geladeira. E eu tô aguardando chegar. Daqui a pouco eu vou passar uma máscara no meu rosto. Ai, gente, meu estômago já tá dando de fome. Eu comi agorinha mesmo, meu Deus do céu. Tô tentando me controlar pra não comer tanto, né? Pra não engordar tanto. Mas tá doendo já o estômago aí. Dá aquela sensação que eu vou desmaiar. Eu tenho que logo comer alguma coisa, tá? Mas, enfim, é isso. Tudo que eu vou fazer aqui de limpeza eu vou mostrar pra vocês, tá ok? Gente, as coisinhas acabaram de chegar, né? As frutinhas que eu pedi lá no supermercado. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora não foi muita coisa não, tá? Pedi essa caixinha de uva aqui. É... Sem caroço. Tava... R$6,99. Pedi essa verde também, sem caroço. Só que é da verde. Essa tava R$9,90. Dois bolinhos desse pinguinos. Foi R$2,50 cada um. Uma goiaba. 500 gramas de cenoura. Dois suquinhos frisco de sabor 3 laranjas. Dois mamões. Só que eles estão verdes. Eu até reclamei agora com o pessoal lá que eles me mandaram mamão verde. Eu acho que não vai madurar. Aí essa água tônica pra poder fazer um drink de morango com gin. Pedir mais um refrigerante pra complementar os que tem ali. Dois sucos Del Valle. Um de uva e um de laranja. Pra caso meu esposo não queira beber refrigerante, ele bebe o suco. Pedir essa água de coco aqui. De caixinha. Mandioca, né? Aipim. Duas melancias baby. Daquela que tem bem pouquinha semente. 200 gramas de presunto ralado. Um quilo de tomates. Ai, minha melancia rolando. Peraí. Fica aí, menino. Um quilo de batata. 800 gramas de banana prata. Diz eles que aqui tem 500 gramas, né? De ameixa. Gengibre. Porque o meu acabou e eu gosto sempre de estar fazendo chá. Duas peras. Um pouquinho de alho. E duas caixinhas de morango pra poder fazer o pavê. Uma pro pavê e uma pro gin. Ai, só que eu vou ter que tirar pra dar pro Benjamin. Que eu sei que ele vai querer, ó. E foram essas coisinhas que eu comprei. Agora eu vou continuar aqui meu serviço, né? E mostrando pra vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto